Pernoite eu trouxe uma acompanhante pra gente lanchar Eu sei que você tá estressada mas posso explicar Eu sei que o ritual da gente era não se apegar O cardápio é mil mulheres pra saborear Não sei se foi a macerate ou então o jaguar Quando eu vi o estrela cadente do teto solar Tira o biquíni dentro da nave pra aproveitar Simulando um ensaio pra poder Marijuana tem diversos pra legalizar Whisky é macalã pra gente blindar Whisky é macalã pra gente tomar E se não tem felicidade calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nasgar A minha usina de dinheiro é bilhões de caras E se não tem felicidade calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nasgar A minha usina de dinheiro é bilhões de caras A minha usina de dinheiro é bilhões de caras A minha usina de dinheiro é bilhões de caras Eu sei que você tá estressada mas posso explicar Eu sei que o ritual da gente era não se apegar O cadápio é mil mulheres pra saborear Não sei se foi a Maserati ou então o Jaguar Quando viu estrela com a dente do teto solar Tira o piquinho dentro da nave pra aproveitar Simulando o ensaio pra poder lidar Marihuana tem diversos pra legalizar Whisky é macalã pra gente tomar Whisky é macalã pra gente blindar E se não tem felicidade calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nasgar Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras A minha usina de dinheiro é bilhões de caras A B Maria tinha que ser hoje orelha E a Eurea já vai avisando a concorrência Você tá voando o cachorro E foguete não tem ré Tchau E aí que o funk sano Pra mito é o mais pica danado